O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Vamos voltar um pouquinho a esse texto. Olha que coisa mais linda a gente saber que esse Jesus, vivo, presente, que a gente sente o tempo todo conosco através do Espírito Santo, é o nosso Deus. E Ele que nos chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, por mais que a gente tenha sofrido, por mais que a gente esteja sofrendo, é Ele quem nos dará forças, é Ele quem vai nos colocar sobre firmes alicerces, é Ele que vai restaurar, transformar sua tristeza em alegria. Se você hoje começou o seu dia no meio de muita tristeza, no meio de muita mágoa, talvez de um passado cheio de culpas, talvez de muita preocupação em relação ao futuro, o convite hoje não é meu, é de Deus, é relaxa. Ele está cuidando e é Ele que vai te colocar, por mais que você esteja se sentindo na corda bamba, em firme alicerce, você vai ser restaurado. Aproprie-se dessa palavra, faça dela a verdade em sua vida, porque ela é verdadeira. Eu gosto muito da certeza de que a palavra de Deus não é do ontem, não é do amanhã, ela é do agora, ela é presente, ela é para todos nós. Graças a Deus.